Oi gente, oi Di, tô gravando esse vídeo pra te mostrar uma música que eu fiz, fiz hoje, mas a melodia eu já tinha algum tempo, eu fiz na época que eu tava querendo as melodias pro esotérico e... Enfim, a gente teve aquela conversa hoje, você falou aquelas coisas e me pareceu tão feliz, tão real, sabe? Aquilo me transbordou, me encheu de coisas também e aí eu escrevi essa letra. Eu espero que você goste. Vamos ver aqui. Muita nova era eu vou, eu vou, saí da cá, garganta arranhada, chorando no escuro, vivendo ao pé do muro, cantando surdo e mudo, lutando contra tudo, surpícios em rascunho são. E no dia em que acordo com a vontade de sair, a música passa e toma de mim. Eu sou, eu sou, eu sou daqui e não, não vou sair, só se sair de mim eu sou. Vida de pão em pão, o rosto bem rente ao chão, passa, aninho na mão eu sou. Com toda a loucura que a gente acumula, a música que salva já não acalma, aumentam. Então, então, se entrega a outra droga, qualquer que incomoda, a vida dos que vivem, se falta a inocência, não sobra a paciência, a margem da aceitação, esfrega os joelhos no chão. Eu sou, eu sou, eu sou daqui e não, não vou sair, só se sair de mim eu sou. Vida de pão em pão, o rosto bem rente ao chão, passarinho na mão eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou quem sou, eu sou. Eu sou, eu sou daqui e não, não vou sair, só se sair de mim eu sou. Eu sou daqui e não vou sair, só se sair de mim eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou.